Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Argentina, meu amigo. O dólar bateu 500 pesos, explodiu da semana passada para agora. E o pessoal já chegou no nível agora de estarem fazendo meditação para tentar baixar o dólar. Isso aqui foi num programa argentino. Augustina Kampfer, que é uma atriz famosa lá, muito conhecida, ela foi fazer uma meditação para tentar baixar o dólar. Parece que agora essa é a melhor alternativa que eles têm para resolver o problema neste momento. Vamos entender o que está acontecendo na Argentina, por que o dólar não para de subir. Essa notícia foi sugerida por Mamute de Kiev, operador nacional do sistema elétrico do Ancaps e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então esse caso aqui, lógico, é uma brincadeira que eles fizeram, mas foi muito criticada essa brincadeira. Porque essa moça aqui, ela é uma atriz muito conhecida lá na... Muito bonita ela, é uma atriz muito conhecida lá na Argentina. E ela foi casada já com o ministro da economia dos Kirchner, do pessoal kirchnerista e coisa e tal. Como é que era o nome do cara? Amado Boldo. Eu confesso que não conheço. Mas enfim, e aí nesse programa que eles estavam falando, como é que a gente vai resolver o problema do dólar? O dólar blue, que é o dólar, que é o único que você consegue comprar na Argentina, na verdade. A Argentina tem aquele negócio de câmbio oficial, mas você não pode usar o câmbio oficial. Só o governo usa o câmbio oficial. Se a pessoa quiser trocar peso por dólar, tem que comprar no mercado informal por uma cotação absurdamente pior. Então, já na semana passada eu estava com muito problema. O balanço do governo argentino já não tem mais dólar para pagar, já quebrou já. E aí isso se refletiu no blue também, no mercado blue, e o valor subiu absurdamente. Estava 300 e pouco lá na semana passada. Hoje bateu, ou ontem, bateu perto de 500 pesos por dólar. Ou seja, quase que caiu pela metade, uns 40% de desvalorização em poucos dias. A gente falou no último vídeo que o Banco Central fechou a mesa de câmbio lá na Argentina. Não tinha mais dólar. O Banco Central argentino não tinha mais dólar para trocar por peso lá para os bancos, para os caminhos oficiais. E, lógico, muito menos para os caminhos externos. Ou seja, acabou muita gente recorrendo ao câmbio paralelo, e o câmbio paralelo acabou se tornando ainda pior para o valor do peso, desvalorizando mais ainda o peso. Então vamos ver aqui, como eu falei, é uma piada isso aqui. Evidentemente, eles não fizeram nada sério de fazer, ah, vamos fazer uma meditação para resolver o problema. Mas é bom a gente aprender como é que é isso aqui, porque essas aqui vão ser as soluções que vão restar para a gente daqui a pouco. Do jeito que o governo Lula está fazendo merda aqui no Brasil, do jeito que o Haddad está fazendo merda aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai estar com esse problema também. Vamos ver como é que funciona você meditar para fazer o dólar baixar. Vamos pedir, por favor, que me diga a frase que baje el dólar. Estamos listos? Vamos. Que baje la dólar. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Que baje el dólar. Excelente, Diego. Lo dije con mucha fuerza. Agustina, ¿lo tenés? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Que baje el dólar. Agustina, respiramos fuerte. E a la cuenta de uno, dos, tres. Que baje el dólar. Chicos, con los ojos abiertos, por favor, lo han hecho muy... Não, não funcionou, mas valeu a tentativa, do jeito que está a coisa lá, porque o grande problema da Argentina, vocês sabem, é justamente esse. É o governo fazendo merda. O governo essa semana está tentando trazer dólar a todo custo para a Argentina e a gente tem que ficar de olho porque isso pode envolver a ajuda do Lula. Você sabe que sim, né? Enfim, estão tentando fazer acordos para trazer 2 bilhões no curto prazo para a Argentina. Porque é o que eu falei, eles estão no desespero, eles não têm mais dólar, né? E como é que começou essa história? A história da Argentina é a mesma história do Brasil. É Estado que gasta demais, Estado grande demais. A economia do país não consegue gerar impostos suficientes para bancar um Estado desse tamanho. Você chega num nível que não adianta mais o governo aumentar imposto que não arrecada mais, porque, na verdade, você começa a aumentar imposto, começa a quebrar as empresas ao invés de aumentar a arrecadação. e diminuir o tamanho do governo ninguém quer. É o que a gente está vendo no Brasil aqui. O Lula fala de tudo, menos de diminuir o tamanho do governo. Ah, vai criar imposto sobre o Pix, vai criar imposto sobre compra na Shopee, vai criar imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, imposto sobre aquilo outro, mas no final das contas não vai diminuir o tamanho do Estado. E aí vai chegar nesse problema. Por quê? Porque o Estado brasileiro também é grande demais para o tamanho da economia brasileira, da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não consegue sustentar um Estado tão grande, né? E, embora a gente esteja um pouco melhor, por quê? Porque a gente teve governos que cortaram o tamanho do Estado. Bolsonaro foi um deles, fez a coisa excelente que foi diminuir o tamanho do Estado. O primeiro presidente na história do Brasil, que entregou o Estado, no final do governo dele, menor do que pegou. A gente teve épocas que o Estado cresceu pouco. Fernando Henrique Cardoso cresceu pouco, não teve concurso público, cresceu pouco o Estado, mas ainda cresceu. Fernando Henrique Cardoso ainda entregou um Estado maior do que ele recebeu. E olha que Fernando Henrique Cardoso privatizou um monte de coisa, privatizou telefonia, privatizou vale, mas ainda entregou um Estado maior no final. Bolsonaro foi o primeiro que entregou um Estado menor. E é isso que tem que ser o caminho. A sociedade brasileira não aguenta mais suportar esse tamanho do Estado. E na Argentina a coisa está pior. Como já tem esse problema há muito tempo, e além disso, eles começaram a usar uma coisa que o Haddad quer usar aqui no Brasil também, que é imposto sobre exportação, ou seja, taxar exportação. Por que taxar exportação parece uma boa ideia? Porque o governo ganha dinheiro com esse imposto e ao mesmo tempo desestimula as empresas de venderem coisa lá fora. Por exemplo, o petróleo. Estimula as empresas a venderem o petróleo aqui no Brasil, o que faz com que a inflação aqui no Brasil caia, o preço do petróleo caia aqui no Brasil. Não seria uma maravilha isso? Poxa, vamos taxar então as exportações para baratear a soja, baratear o trigo, baratear o petróleo, né? Essa é a lógica idiota que passa na cabeça desses políticos. E aí eles fizeram isso lá na Argentina, taxaram o trigo, que é a grande exportação da Argentina, taxaram a carne, criaram um monte de dificuldade para exportar carne, achando que com isso iria jogar a coisa para o mercado interno e abaratear o preço. De fato, num primeiro momento, esse efeito acontece, mas rapidamente isso desanda, porque no final das contas, o produtor simplesmente vê que não tem lucro mais em atuar naquele mercado, ele para de atuar. E aí você para de ter o dólar entrando, que foi o caso na Argentina. Quando a Argentina vende carne para fora da Argentina, ela recebe dólares em troca. Então, no final das contas, ela consegue equilibrar a balança comercial, consegue ter dólar para pagar as obrigações, as coisas que ela precisa comprar para a economia argentina, tipicamente petróleo, né? Então, como não exporta mais, não tem mais dólar. E esse é o grande problema da Argentina. E o Haddad aqui no Brasil está com a mesma ideia de fazer isso. Não, vamos botar imposto que ajuda o governo e diminui os preços, mas isso é só o efeito imediato. No futuro é muito pior, no futuro piora muito a situação, né? E também saiu a notícia de que a Argentina agora vai negociar em yuan e vai vender em yuan e coisa e tal. É, consegue comprar coisa da China em yuan. A grande questão é, quem é que vai aceitar receber em yuan? É isso que eu falo. Moeda internacional, os dois lados têm que aceitar a moeda. Pode ser qualquer moeda que seja. Yuan, real, peso, o que for, pode ser usado para comércio internacional. Não tem nada que obrigue você a comprar e vender em dólar. A questão é, os dois lados precisam aceitar. A Argentina, eu tenho certeza que ela não quer usar o dólar, ela quer usar o peso, quer usar o yuan, qualquer outra coisa. A questão é, e o outro lado? Vai aceitar? Pois é. E daí, está aqui, mesmo com essas tentativas todas de acordo, o dólar disparou de novo. Essa coisa aqui já é do dia 25, já é dois dias atrás. Ele tinha disparado a 462. Hoje já está a 480 e já bateu 500. Então, ou seja, continua subindo o dólar justamente por conta disso daí. E aí, olha só, por dólar e inflação, o Sérgio Massa, que é o super-ministro da economia argentina, eu expliquei isso para vocês. O governo Alberto Fernandes, na verdade, já acabou. O Alberto Fernandes já desistiu do país, ele viu que ele não consegue resolver o problema. Daí ele fez um acordo com esse deputado, que é o Sérgio Massa, que é do partido dele lá, do partido peronista e coisa e tal. E ele, basicamente, está tocando o governo. Ele que define as coisas. Virou um super-ministro lá. E daí, olha só, qual a ideia brilhante que o cara tem? Vamos acabar, vamos diminuir com o Estado? Não, não dá para diminuir com o Estado. Vamos chegar a chamar os empresários para negociar 90 dias de estabilidade. Ou seja, ele está querendo negociar mais um congelamento de preços que vai acabar, como todos os congelamentos de preços que já houve no passado, falhando. Então, ou seja, é o que eu falo. É impossível botar na cabeça do político que o caminho é um só. É o caminho do Bolsonaro. É diminuir o tamanho do Estado. Só isso resolve para a Argentina e para o Brasil também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99